Este é o momento da mais pura adoração De quem sabe amar como ninguém jamais amou Ele nos dá a sua vida O seu plano de amor nos revela É alimento da alma O pão que desceu do céu Nos dá o seu corpo e o seu sangue Para a nossa comunhão Jesus, tu és a joia mais rara Fonte de vida que não se acaba Te entrego todo o meu ser Em gratidão Permanece em mim com o teu amor Teu amor infinito Sela em mim a tua salvação